Pastor Adriano, canal Dri Dri Brasil, lendo a Palavra de Deus e mostrando a Serra de São Francisco, às sete horas e quinze minutos da manhã do dia 12 de novembro de 2021, primeira carta do apóstolo São João, capítulo 3, versículo 1. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus e, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, porque não conhece a Deus. Glória a Deus! Aleluia!